Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de arco no canal e hoje vamos mostrar o barco a motor, isso mesmo, depois vai dar uma atualização que era para sair, né? Não era não, saiu no dia 30, vai estar saindo nos consoles PS4 e Xbox One, então eu vou estar mostrando para vocês hoje galera, sim, primeira mão, como que é o sistema do barco a motor, vamos lá galera, vamos sair aqui fora primeiro, no último vídeo, caramba cara, eu estou com fome, estou com fome, deixa eu fazer um esquema aqui, agora galera, o que eu vou fazer? Eu vou estar pegando e respawnando o barco galera, isso mesmo, deixa eu respawnar ele aqui para vocês verem, pronto, adicionado uma lancha galera, sim, uma lancha a motor cara, vamos lá, vamos ver aqui qual é que é, cadê a lancha? Tá aqui ó galera, deixa eu já colocar no inventário um aqui, vamos ver como é que é, opa, vamos ver como é que é essa lancha aqui, aí galera, dá uma olhada aqui nessa lancha aqui, vamos lá, vamos ver como é que funciona, ó, ligar, requer gasolina, precisamos de gasolina, tá? Então eu vou respawnar gasolina, deixa eu ver o item aqui galera, dá gasolina, porque sem gasolina não dá cara, não dá, não dá, não dá, não dá para utilizar, então eu vou respawnar gasolina, tá? Vou estar respawnando gasolina, deixa eu ver aqui cara, eu preciso... Galera, voltei aqui, dei um corte no vídeo, tá? Para não ficar tão extenso, então vamos lá, vamos respawnar aqui gasolina, no caso eu vou colocar uma sem gasolina aqui já para a gente já ficar mais tranquilo, tá? Barco a motor aqui, vamos lá, pronto, colocamos sem gasolinas, vamos lá, deixa eu aqui, deixa eu... não, não, acessário inventário, vamos colocar aqui a gasolina, né? Deixa eu dropar isso daqui galera, isso aqui eu não vou usar, isso aqui também não, isso aqui também não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui... Então galera, já está aqui a gasolina, tá? Vamos lá, olha lá, o combustível, dirigir, olha lá, caramba velho, o bagulho é zica mesmo velho, o que aconteceu aqui cara? Eu liguei o motor, olha o motor, eita pipoco velho, volta lá cara, volta lá, dirige aí mano, O que que é isso aqui? Aí galera, ó, vamos lá, deixa eu ver o negócio aqui, olha lá, ele sai andando mesmo cara, tem um motorzinho aqui ligado aqui, ó, bem louco, ó, gasolina está acabando, ó, combustível 94 e tal, está acabando, conforme ele está ligado aqui galera, ele está utilizando aqui normal. Então ele é o mesmo sistema do barco de madeira, só que com uma vantagem galera, ele tem um sistema de andar um pouco mais rápido, ó, ele é bem mais rápido, ó, olha só o rolezinho que ele dá, ó, dá um cavalo de pau aqui, ó, você é louco velho. Então, vamos lá galera, vamos dar aquela olhada aqui, tá, ele é um barco aqui, ó, o sistema dele aqui, ó, vocês podem ver, ó, ele é todo de metal, tá, ele tem um sistema aí do motorzinho dele funcionando, deixa eu tentar mostrar o motor dele aqui, vamos ver se eu consigo. É aqui pra frente, metralha, vamos lá, ó, opa, ó o motor dele aqui, ó, ele é o sistema de um barco normal. Então galera, você está ligado, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi bem rapidinho pra mostrar pra vocês o barco, tamo junto, é nóis.